E aí pessoal beleza mais um vídeo aqui no canal trazendo aqui novamente para vocês o Uncharted 4 né e dando continuidade a história né a gente chegou aqui na tumba do do Henry Avery né se não me engano é o pirata que eles estão caçando e apareceu isso aqui ó mais uma etapa esse novo pirata o Thomas Steel né é o símbolo dele aqui né que é a mãozinha então vamos dar continuidade aqui dessa parte lembrando aí você que não é inscrito já se inscreva no canal deixa seu like para fortalecer eita pega estão explodindo tudo aqui o negócio então vamos lá vamos logo aí já dá continuidade tá tô vendo que não é pra cá deixou no controle que eu tô com mais acostumado no controle né vamos lá será que vai ter alguma coisa a ponte parece tão segura quanto as outras tá aí então vamos ver né se vai aguentar nossa nossa rapaz falar para você toda vez eu tomo um susto aqui com o jogo vamos presta atenção não deu certo vamos lá Sam olha essas pontes claramente não estão boas tá pro gasto pra um pirata hahaha nada mal não 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 ainda tem pedra no meu sapato das últimas 10 escorregadas ok ok pula 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 já tem um profissional nisso o tio construiu esse lugar com o Waver eu não consigo entender não quer dizer se o Waver queria esconder o tesouro por que envolveu outro pirata bom talvez ele o visse como parte da tripulação talvez ele tenha mandado uma dessas cruzes de São Dino mas o tio tenha ficado com todo o tesouro cara não diz isso bom a gente vai descobrir logo mesmo o 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 tem um vulcão perto da baía do rei então precisamos ir logo o 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